Olá, minha senhora, tudo bem? Vamos lá estudar mais um pouquinho. Vamos começar com a nossa oração. Todo mundo em pé, aí em casa, com as mãos respostas. Vamos lá. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me confie, me ilumine. Amém. Vamos agradecer ao Pai do Céu? Vamos sim, né? Obrigada ao Pai do Céu por este dia, obrigada pela mamãe, obrigada pelo papai, obrigada por tudo. Não esquece, agradece sempre ao Pai do Céu por tudo. Olá, crianças, hoje é um dia muito especial, porque a gente trouxe duas convidadas muito especiais. Elas vão dançar com a tia de jornal, musiquinha do folclore. Vamos lá prestar atenção, fazer em casa também, convidar mamãe e irmão. Vamos lá dançar? Vamos, amiga, dançar? Sim! Que bom vocês estão aqui! Eu quero ver, eu quero ver, você imitar o saci, pererê. Quero ver, eu quero ver, você imitar o saci, pererê. Eu quero ver, eu quero ver, você imitar o saci, pererê. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, você imitar o saci, pererê. Gira num pé só, gira num pé só, comando sem parar, eu quero ver o pato, para um lado e para o outro. Quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver o saci, pererê. de sexta-feira. Tem mais musiquinha, tá? Pede pra mamãe cantar aí com você. Tem da Mariana, tem da baratinha. Ai, você me cansou. Vamos lá. Tem essa da baratinha. Você vai ler com a mamãe, vai cantar, vai brincar. E vai pintar essa aí. Pinte a quantidade de saia, que é a barata desse que tem. Quanto é essa aí a barata desse que tem? Oito, sete, cinco. Conta direitinho com a mamãe, tá? Pinta aí, coloca o seu. Vamos colocar a da. Agora, tem uma musiquinha muito conhecida também, da Mariana. Sabe aquela? Mariana conta um. Mariana conta dois. É um, é dois, é três. Ana, Ana, viva a Mariana. Canta aí com a mamãe, tá? Pra aproveitar o final de semana. Tá aí, brincar bem curto. Aí, ó, trabalhando com a cantilha de espontáculos. Você vai pintar os números que a Mariana cantou e dançou. Ela vai completar as sequências numéricas. Depois do número, você vai colocar. Depois do treino, vai colocar também. E assim até terminar, tá? Agora, circule a Mariana que está atrás do eleitor. Qual é? É essa. Descobre aí sozinho. Pinta bem bonito. Manda uma foto pra tia Jane. Um grande beijo. Bom final de semana. Fica com Deus. Eu quero ver Eu quero ver Você imitar Tu só se pererê Quero ver Eu quero ver Você imitar Tu só se pererê Gira num pé só Gira num pé só Um lado sem parar Um pro lado e pro outro Quero ver Estatuar Eu quero ver